Olá meus amores hoje eu vim trazer um vídeo aqui é de um lanche de frigideira aqui a gente tá precisando de dois ovos a gente vai tá batendo bem batidinho assim ó é rápido muito fácil de fazer e é muito gostoso enquanto você estiver fazendo a receitinha vocês vai lá no meu canal vai dar aquele likezinho lá para mim ajudar o canal vai estar curtindo e seguindo meu canal bom já tá bom aqui a gente vai apanhar aqui ó cinco colheres de tapioca aqui junto todo mundo junto e misturado né mexer bem mexer aqui a gente vai apanhar um presunto vou botar todo mundo junto aqui a gente vai apanhar queijo e também colocar uma pitadinha de sal só que eu não vou colocar não porque aqui o presunto e o queijo já tem bastante sal viu então a gente eu não vou colocar mas fica à vontade vocês quiserem colocar né aí aqui a gente leva para frigideira e aí juntando a forma a gente vai pôr aqui na forma um pouquinho de manteiga ou azeite que vocês preferirem né e a gente vai levando para o forno aí meus amores eu vou colocar aqui uma coelhinha de fermento tá aqui né colocar um pouquinho um pouquinho de manteiga aqui na forma e a gente vai levar para o forno rapidinho tá bom frigideira com fogo bem baixo e a gente vai esperar aqui uns cinco minutinhos para nós virar e depois oi meus amores já virei aqui deixar mais um minutinho do outro lado é bem rapidinho né ele fica muito gostoso tá bem fofinho bem fofinho ó muito fofinho só um tempinho aqui e dourado outro lado aí eu já mostro para vocês pronto meus amores ó o lanchinho já tá pronto já pra vocês verem que delícia muito gostoso mesmo ó rapidinho ó fofinho bem fofinho tá bem assadinho ó muito gostoso e aí